A CIDADE NO BRASIL Águas que correm do trono Águas que curam, que limpam Por onde o rio passar Tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus E esse rio está Nesse lugar Quero beber do teu rio, Senhor Sacia minha sede E lava o meu interior Eu quero fluir em tuas águas Eu quero beber da tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Por onde o rio passar Tudo vai transformar Pois leva a vida do próprio Deus Esse rio está Nesse lugar Quero beber do teu rio, Senhor Sacia minha sede E lava o meu interior Eu quero fluir em tuas águas Eu quero beber da tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Águas que curam, que limpam Tu és o rio, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és o rio, Senhor Quero beber do teu rio, Senhor Só se a minha sede E lava o meu interior Eu quero fluir em tuas águas Eu quero beber da tua fonte Fonte de águas vivas Tu és a fonte, Senhor Tu és a fonte, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és o rio, Senhor Tu és a fonte, 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 Senhor Amém.